E o BBB está pairando no ar com muito sucesso com aquela audiência. E a nossa colega de trabalho, minha amiga e parceira e irmã, Cida Moraes, passou pelo BBB número 2 e falou com a gente. Pois é, hoje invadimos a casa, essa é a expressão dela, nossa querida colega Cida Moraes. Eu que invadi a casa dela, a nossa não é ex-BBB, é sempre BBB. Você não é ex-Chacrete, ex-Bolete, você sempre é aquela pessoa, ex-Silvio Santos, não existe. BBB é um personagem, BBB é uma realidade, BBB é atual, está voltando agora, está na moda. E temos que conversar com a Cida Moraes, que participou do BBB 2, e vai nos contar muitas coisas particulares que você ainda não sabe. Cida, vai falar tudo hoje? Quase tudo. Bom, como é que você foi descoberta para entrar no BBB? Porque as pessoas da rua perguntam muito. A Cida entrou como, como é que foi? Bem, eu não mandei fita, não mandei, na época, né, era DVD, era VHS. Eu fui descoberta no Rio Sul por um olheiro da Globo. E aí ele, você acreditou nele? Claro que não. Eu brinquei com ele, eu falei, vem cá, você acredita em Papai Noel, em Cinderela? Ele falou para mim, não, mas é verdade, o John Rhine, você acordou e lembrou que não existe nada disso. Ele falou, não, mas eu estou te entrevistando para um reality show chamado Big Brother. E aí eu não levei muita fé, não, mas dei meu telefone. Agora, já visto que ele fez milhões de perguntas pertinentes, né? E a partir daquele momento, você pesquisou e viu que era verdade, né? Você tinha uma outra profissão, qual era a sua profissão? Eu era comissária de bordo da Varga. Como é que você contou lá para o seu chefe? Foi complicado. Foram meses e meses de negociação. Foi difícil, não foi fácil, não. Agora estão voltando vários Big Brothers diferentes, né? As pessoas estão mais irritadas, as pessoas estão mais ou simpáticas ou não. Eu acho que está sempre a flor da pele. Você acha que está piorando o relacionamento lá dentro? Eu acho que com a rede social, facilitou por um lado e piorou por outro. Porque se você tem uma boa imagem lá dentro, de repente você percebe que, ok, vou ganhar. Mas não é bem assim, não, hein? Não é porque você está bem na fita lá dentro que você vai ganhar. O problema é que o que você faz lá dentro que reflete aqui fora. Se você é um cara bacana, de caráter, mas assim, é alegre demais, pode até dar um problema. Mas se você é muito triste, muito infeliz, também pode dar outro problema. Quer dizer, tem que ter um meio tema e tem que ser brother, né? Tem que ser colega. Agora, como é que era o movimento lá dentro? Por exemplo, tinha muitas paixões se aflorando. Porque você fica confinado, vem a parte sexual. Você sentiu isso na pele? Claro. Tesão. Alguém te encantou? Olha, na época eu estava vivendo com uma pessoa e realmente, eu acho que eu não dei muita abertura, mas olha, quase que eu caí. Agora, a inimizade você fez alguma? Eu sei que atualmente a confinação é outra coisa. Olha, a gente sempre faz, né? A gente sempre briga, a gente sempre discute. Assim, eu não tenho inimigo nenhum, mas no programa eu acho que eu tive alguns, assim, não é inimigo, eu tive alguns desafetos, digamos assim. Você teve uma premonição, isso foi uma coisa que marcou a sua estada. Um período difícil da sua vida. Você, alguém que te aconselhou, havia um psiquiatra lá fora, um psicólogo, te apoiando? Olha, tinha um psiquiatra, sim, o Pia, mas eu acho que naquele momento que eu, sei lá, eu tive uma conexão com a minha irmã que faleceu e ela me mandou me avisar que ela ia passar para o outro plano. Eu estava esperando, mas a gente nunca acredita, né? E ela se despediu de mim. Isso foi um acalanto para a minha alma, para mim, para a minha pessoa. Mas, assim, não tive ninguém que me equilibrasse lá, os colegas, os próprios colegas sentiram muito a morte da minha irmã. Mas, inclusive, um que queria ganhar, ele simplesmente falou assim, eu acho que o pessoal lá fora precisa de você. Eu falei, ah, é, precisa para você ganhar, né, palhaço? E aí, foi assim. Você tornou-se uma atriz, tentou ser cantora, apresentadora. Passar pelo Big Brother ajuda. Ajuda, ajuda. A Big Brother é uma vitrine. Agora, você passar pelo programa é uma coisa. Agora, você dar continuidade à tua vida artística, são outros 500. Você tem que ter um pouco de conteúdo. Um pouco não. Tem que ter conteúdo. Você tem que ter um objetivo, ter um foco. E, assim, a gente tem que se aprimorar sempre, estudar, aprender com quem sabe. Você é um mestre, você sabe disso, né? Enfim, a gente está tentando. Eu estou hoje no programa Gente Carioca, sua colega. E, eventualmente, a gente trabalha em outros eventos. A gente abre espetáculo. E eu faço o ensaio. Sempre novas coisas para a minha vida. Porque, se você não se reinventar, não adianta. Você tem que estar sempre se reinventando. Você ser personagem lá dentro é importante para ganhar? Não. Eu não fui personagem. Eu fui eu mesma. Não, não acho. Não concordo com isso, não. Eu acho que a gente tem que ser exatamente quem a gente é. Agora, se você te convidasse para voltar no momento atual, para o Big Brother, você aceitaria? Eu teria que pensar um pouquinho, porque já se passaram alguns anos e a gente muda de opinião. Porque, se eu voltasse, malandro, ia quebrar tudo. Existe essa possibilidade de usar as pessoas de outras épocas? Existe, mas eu acho que agora ele ia, meio que ele ia, brincou com isso, né? Ele fez uma, deu um ibopezinho ao programa, porque ele não é bobo, o Buani sabe fazer o negócio, tanto sabe que está na 19ª edição, o programa. Mas, eu acredito que, não sei, se fosse pegar Big Brother, pegaria os mais recentes. Agora, e lá dentro, você acha que você se comportaria? Porque, eu acho difícil, porque é uma outra época, você está mais madura, já passou por vários programas, várias peças de teatro. Então, quando você traz uma carga lá dentro, quem você vai encontrar lá? Imagina, gente começando, gente mais jovem. Isso daria um choque? Sempre dá, né? Porque uma jovem não acredita que o mais velho possa competir com ele. No entanto, gente, a experiência é uma coisa que você não pode descartar, não, porque muita gente pode vir a ganhar pela experiência. Não estou falando de a parte física, não. É uma prova, por exemplo, de resistência, de repente, um cara mais experiente pode vir a ganhar. Da sua época, assim, quem se projetou? Tirando você, que é uma estrela hoje em dia, todo mundo conhece, Cida Moraes. Quem mais se projetou, você acha? A Grazi Massafera e a Sato, como é o nome dela? Sabrina Sato. Agora, uma foi para o lado de atriz ou de apresentador. Você acha que isso é por acaso, ou isso é uma coisa espiritual, ou porque mereceram? Eu acho que mereceram. Eu acho que estava escrito. É porque uma carreira artística, você nunca pisou nessa área, né? Cada uma vem de uma situação diferente, de uma cultura diferente. E, de repente, explode, e você também, você vê, uma mulher que viajava o mundo todo, e, de repente, aparece na tela. Você podia imaginar que uma comissária de voo ia entrar no meio artístico? De maneira alguma. Nem aparecer na Rede Globo. Você estava no lugar certo, no momento certo, você acha? Quando passou aquele olheiro. Com certeza. Eu acredito muito no... O talento, claro, faz parte, mas você tem que ter três elementos. Sorte, oportunidade e o talento para dar continuidade à sua carreira. Você estava sentada quietinha, ele te olhou? Ou você estava dando algum piti? Não, eu estava andando, estava andando com uma minissáquia cortérrima, entendeu? Queimadona de praia. É aquele meu estilo, né? Carioquíssima, saltão, é isso. Esses jovens estão nos vendo agora, são muitos, né? Pelo Brasil todo, mundo todo. Eles, como devem se comportar num teste para o Big Brother? Que currículo eles mandam? Serem o mais verdadeiro possível. Profissão toda? É, mostrar a sua profissão, mostrar quem... Para que eles vieram, né? Agora, você aconselharia um jovem a entrar no Big Brother? Qualquer cabeça, tímido, alegre, qualquer... Tem gente muito fechada, né? Como é que ia se comportar? Tem gente muito oba-oba. Então, o que você aconselharia? Aconselharia é entrar, sim, com certeza. Eu acho que é uma experiência impagável, ímpar. Eu acho que o Big Brother faz com que o ser humano se reconecte com ele mesmo. Você acaba se conhecendo melhor. Bom, vamos fazer um comercial da Cida. A Cida, estamos aqui no Gente Carioca, sempre sextas-feiras, né? Meia-noite, TVC, Canal 6 da NET. E você esteve no espetáculo muito polêmico, recente. Vai voltar? E vai voltar. O nome é Uma Janela Pra Dentro. E vai voltar com a força total na Teatro Laura Alvim. Agora, só não sei o dia nem a hora. Eu sei que vai ser a partir do dia 14 de abril. Ah, Laura Alvim, na Vieira Soto. Vieira Soto, tem até Teixeira de Melo e mais uma outra rua, que eu não estou recordando agora. Bom, Cida, nós do programa desejamos, nós a equipe toda que trabalha com a gente aqui, a gente trabalha sozinha nesse estúdio, o Câmara, assistente de produção, maquiador, todos desejamos que você volte para o Big Brother, que você faça a diferença no Big Brother. Nós estamos lutando. Alô, Boninho, ele que resolve ainda? Alô, Boninho, Fernando Reis está pedindo, em nome da nossa equipe, que é a nossa apresentadora, vamos perdê-la por quantos meses? Três meses. Ah, não são mais oito, não. São três. Você está louco? Três meses. Vai ficar milionária? Olha, quem sabe? Pois é, ela não vai poder viajar tão cedo, as nossas viagens internacionais. Pois é, estamos pedindo que a nossa querida Big Brother sempre, Cida Moraes volte, dá um beijinho. Obrigado. Você é gente carioca. Sempre. Eu sou gente carioca e quero que todos que estejam nos ouvindo agora também sejam gente carioca. Percebe o bem.